Ok, beleza? Opa, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, Angelo Rios aqui. Olha só, gente, eu tenho uma dica muito legal, eu descobri agora, tá? Um problema que a gente enfrenta, você que tem o seu canal no YouTube e tem grupos aí no WhatsApp, participa de muitos grupos no WhatsApp, pega o link ali do seu canal, dos vídeos que você publica no YouTube e joga para o WhatsApp e acontece o seguinte, as pessoas assistem os seus vídeos, mas você ganha visualização lá no YouTube, mas não tem como a pessoa dar o like, porque é o seguinte, o WhatsApp agora ele liberou o preview do vídeo, então tem como você assistir o vídeo todo no WhatsApp, só que não tem como você acessar as funcionalidades, dar o like, dislike, comentar, e isso quem perde somos nós, os produtores de conteúdo aqui para a plataforma, aqui para o YouTube, então a gente acaba perdendo porque você ganha as visualizações, o algoritmo do YouTube entende que teve visualizações, entende que ninguém gostou desse vídeo, porque ninguém deixou like, nem dislike, nem comentou, nem nada. É perigosíssimo, isso é muito ruim, atrapalha muito o canal, é melhor você postar o vídeo no YouTube e deixar lá e não compartilhar o link, porque no WhatsApp ele vai gerar um preview e a pessoa vai perder os seus amigos aí, quem quer que seja não vai conseguir e não vai se dar o trabalho de acessar o link, abrir o aplicativo para fazer isso, a pessoa já está ali no WhatsApp, fez essa cagada, liberou essa forma aí de interação, mas atrapalha muito. Então, eu descobri um jeito de estar enganando, enganando não, de estar passando isso mais a linha, porque a pessoa vai ser obrigado a ver o vídeo no aplicativo. Para isso, nós vamos usar algumas táticas, que é a tática da manchete sensacionalista, você cria uma manchete bem chamativa, o texto de manchete do seu vídeo, vamos supor, você está ensinando a fritar ovo, mas você coloca aí uma manchete bem chamativa, tá? Aprenda a fritar ovo em menos de dois minutos, não sei o que, com ingrediente espetacular. Coisa pequena, tá, gente? Aí, o que nós vamos fazer? Eu estou aqui logado aqui no Windows 10 e é melhor você fazer tudo isso aqui pelo computador, tá? Aqui está o meu canal, mas eu tenho outro canal aqui, que é um canal de notícias, que eu utilizo, né, que eu trabalho nele, enfim, esse canal aqui, esse canal aqui é meu, tá? Então, o que eu faço? Eu pego os links aqui das notícias, que eu vou atualizando, a gente tem três programas aí diários, né? Eu pego os links desse vídeo, vou dar um exemplo aqui rapidinho para você, ó. Eu pego, vamos supor, esse vídeo aqui, tá vendo? Como que ele tem 32 visualizações e 6 likes, cara, sacanagem demais, entendeu? O que aconteceu? Eu copio o link, ó, ponho aqui partilhar, copio o link pequeno, sempre copia aqui, tá, gente? Não copia esse link aqui de cima, não, que ele é maior. Então, eu venho aqui, partilhar, copio o link pequeno, vou aqui no WhatsApp, ó, vou colocar o WhatsApp aí para vocês verem, e colo. O que vai acontecer? Vou colar, ó, eu espero um pouquinho, ó, deu o preview, né? Deu o preview. Eu vou e publico. Pronto. Aí, o que vai acontecer? A pessoa aperta aqui no play, tanto no celular como no computador, ela vai apertar aí, ó, olha aí, ó. Tá vendo? Que cagada. Casos já são 2.400... Aí a pessoa não tem como deixar o like, não tem como deixar deslike, não tem como comentar, ela vai assistir o vídeo, ó. Opa, o vídeo aqui é interessante, ó, pauta internacional, chegam a 80 vítimas fatais do coronavírus. Caramba, velho, vou assistir esse vídeo. E a pessoa aperta aqui e assiste o vídeo, tá? Isso é uma funcionalidade do WhatsApp, tanto no mobile, como aqui na versão desktop também. Infelizmente, eles liberaram essa, que é muito bom, diga-se de passagem, mas atrapalha, né? Atrapalha quem produz lá para o YouTube. Se a pessoa clicar aqui no link, ela vai ser redirecionada lá para o site. Aí, ó, aí ela vai ter... Então, o que nós temos que fazer? Eu pensei em colocar a thumbnail e o texto, só que a thumbnail, a pessoa que compartilhar, não vai compartilhar o texto, nem o link, vai compartilhar só a imagem, né? Só a thumbnail. Então, nós vamos criar um texto chamativo com a manchete, colocar emotion, isso se chama texto personalizado. Esse texto personalizado, nós vamos colocar, vamos colocar as letras personalizadas também, para ser mais chamativo e tal, e vamos colocar o link para a pessoa acessar o link. Ela vai ser obrigada a acessar, porque ela não vai ter acesso ao preview. Como faz para você não ter acesso ao preview? Você vai, ó, copiou lá o link do vídeo, né? Copiou. Aí, você vem bem aqui e põe colar. Colou, você vem aqui no X, ó. Colocou no X, pronto, a pessoa não tem acesso ao preview, tá vendo? Não tem mais o preview do vídeo. Não tem como ela assistir o vídeo, sem, antes, ela clicar aqui e entrar no vídeo. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Eu utilizo dois programas de editor de texto, tá? De bloco de notas. Eu uso o natural, aqui, o bloco de nota nativo do Windows. Todo Windows tem, né? Que seria esse aqui, ó. Deixa eu colocar aí para você... Cadê? Esse bloco de notas aqui, que é o tradicional, só que esse bloco de notas aqui, ele tem um problema gravíssimo. Ele não tem correção ortográfica. Isso já é um problemaço. E outra coisa, ele não tem limite de largura. Você escreve um texto aqui, então, você tem que ter um limite de largura para você saber se vai caber, principalmente, na versão mobile, o texto. E aqui, como ele não tem limite, a gente vai escrevendo, ó lá, ele vai, tá vendo? Ele vai aumentando aqui, ó. Então, ele é péssimo para usar. Ele é péssimo, não vou utilizar ele. Tem o bloco de notas que vem... É o notas autoadesivas, que é o nativo do Windows 10. Esse aqui, que é muito bom. Nós vamos utilizar ele, tá? Mas eu gosto de utilizar outro também, que pode usar conjunto, né? Esse aqui, ó. Eu já deixei ele na dimensão bacana de mobile, ó. Ele vem... Ele vem quando você abre, ele vem mais ou menos assim. Então, você dá uma ajustada nele, como se fosse imitando aí a versão mobile, tá? Do YouTube, né? Aqui, o site do YouTube no smartphone, que as pessoas... 90% das pessoas acessam pelo smartphone. Então, você tem que fazer um texto personalizado para que ele se enquadre ali nos parâmetros mobile, tá? Então, vamos lá. O próximo passo aqui, eu vou abrir o outro... O outro bloco de notas que ele é muito bom. Esse bloco de notas, eu acho que é o melhor que já inventaram, que existe. Tem ele na versão para mobile também. Tem lá no App Store, Android. Eu não sei se tem para iOS, mas eu sei que tem para Android. Esse aqui, ó. Esse bloco de notas aqui. Eu vou adicionar uma nota nova aqui. Ele é o Color Not. Por que ele é tão bom? Porque ele funciona junto com a versão mobile. Você instala ele no seu telefone, no seu smartphone. Todo texto que você escrever lá e salvar no bloco de notas lá no smartphone, você vai ter acesso aqui no computador. Porque ele está sincronizado. Todo texto que eu escrever aqui no computador, eu vou ter acesso lá no smartphone. Porque eles estão sincronizados. Show de bola, né? Muito bom mesmo. Mas vamos criar primeiro o texto aqui, ó. No bloco de notas native do Windows 10. Para fazer o Emotion, tem o do Windows, mas eu não gosto dele. Ele é bem limitado. Eu aconselho você a utilizar esse aqui, ó. É o Joy Pixels. Ele é... Eu encontrei ele no Google Chrome, tá? Eu não sei se tem para o Edge. Mas para o Microsoft Edge, o navegador. Mas eu vou utilizar aqui no Google Chrome. Por quê? Porque ele é muito bom assim. Esses Emotions que tem aqui, todos eles vão abrir corretamente lá no WhatsApp. São os mesmos Emotions. Tem muitos programinhas de Emotions aí, que você coloca o Emotions, vamos supor, que dá uma mãozinha. Quando você vai abrir lá no WhatsApp, aparece um carro. Entendeu? Tem muitos programinhas de Emotions que acontece isso. Então, eu vou utilizar esse aqui, o Joy Pixels. Você encontra aí no Google App Store, tá? Ele é o extensor do Google Chrome, tá vendo? Ele é o extensor. Eu utilizo ele aqui. Não tem importância se você está aqui. É só você abrir o Google Chrome, ó. Abre uma nova... Aí, abre aí. Instalou aqui. Ele já está aberto. Ele vai ser copiado para cá, tá vendo? Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o bloco de notas. Cadê o bloco de notas? Aqui, o novo bloco de notas, ó. Deixa assim, quadradinho. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Vou abrir o bloco de notas bem aqui. Tampar os grupos aqui, ó. Bom, vamos lá. Vamos escrever o texto primeiro. Eu quero compartilhar o link desse vídeo aqui, que é um vídeo novo, um vídeo de demonstração do canal. Esse vídeo aqui, ó. É um vídeo de demonstração, ó. Então, ficou legalzinho, tá vendo? É um VT, né? Um VT de... Um VT rotativo aí. Demonstrando, né? O pessoal que... Que chega primeiro no canal. As primeiras pessoas ali, os visitantes que entram no canal. Vai ter acesso a esse VT. Para entender como é o canal e tal. Bom, vamos lá. Eu quero compartilhar esse vídeo. Então, eu vou pegar aqui o direcionamento dele, que é isso. Ele é um VT rotativo. Então, eu vou falar um pouco do canal. Vou abrir aqui o bloco de notas. E vou colocar bem aqui no bloco de notas, ó. Vamos colocar... Ah, tá. Vamos usar os códigos no WhatsApp. Os códigos, gente. Para a letra ficar no formato bold, que é aquele... Ela vai ficar mais grossa, né? Vai ficar grosso ali a letra, a fonte. E vai ficar torta, que é o italic, né? O italic. Então, ele vai ficar bold e italic. Eu vou colocar aqui só bold para ficar mais destacado a nota. É o asterístico. Começa o texto. Começa a frase usando o asterístico. Capes look ativado. Seja bem-vindo. Vou colocar assim. Seja bem-vindo ao canal de notícias. Aqui eu vou colocar em... Vou colocar isso aqui, ó. Para entortar a letra, tá? Ele vai entortar. Aqui eu vou finalizar com o asterístico para ficar em bold ali. E aqui eu vou colocar esse underline e o asterístico também. Alternativo News TV Online. E vou dar... Vou finalizar a frase com o... Ó, tem que finalizar com o último ali, né? Aqui, ó. Tá vendo? Vou finalizar com asterístico e underline. Pronto. Bom, como é que eu vou saber que está ficando legal? Eu uso aqui no WhatsApp, eu uso uma outra conta que eu tenho para isso. Justamente para isso, para teste, né? Então, eu vou abrir aqui a minha outra conta que eu tenho para teste. Cadê? Aqui, ó. Essa conta que eu uso para teste. Então, eu vou pegar aquele texto. Vou copiar aquele texto e vou colar. Copiei. Colei aqui no WhatsApp e vou dar um enter para enviar. Olha lá como ficou. Tá vendo? Que legal. Seja bem-vindo ao canal de notícias Alternativo News TV Online. Para ficar mais legal aqui, eu vou colocar os emotions agora. Vou colocar um emotiozinho porque não está tão chamativo. Olha lá como é que está, ó. É. Eu posso tirar esse bold aqui. Pampam, pampam, alternativo. Seja bem-vindo ao canal de notícias. Vou colocar uma televisãozinha aqui porque se trata de um canal de notícias. Vocês vão aqui no Joy Pixels e abrir uma televisão. Deixa eu procurar aqui a televisãozinha. Provavelmente ela vai estar aqui, ó. Mais para baixo, para baixo, para baixo. Cadê a televisão? A televisão, televisão. Aqui, ó. Computador, celular, televisão. Pronto. Copiei a televisão, ó. Está vendo? Ela veio aqui para o WhatsApp, mas não tem importância. Aqui eu não preciso nem copiar. Já está aqui copiado no meu teclado. Vou abrir o bloco de notas e vou colar. Ó, só colar. Pronto. Está ali. Está vendo como é que ela ficou feinha? Não tem importância. Está ali. Seja bem-vindo ao canal de notícias. Vamos copiar aqui e colar lá. Vamos ver como é que ficou. Eita. Ficou esquisito. Por que ficou assim? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aí. Seja bem-vindo ao canal de notícias alternativa News TV Online. Acompanhe. Vou colocar assim. Acompanhe as principais notícias do Brasil e do mundo. Próximo texto aqui. Vou colocar em itálico. Assim, ó. Acompanhe as principais notícias do Brasil e do mundo. Pronto. Finalizando. Vou dar um Enter. Vou abrir aqui o Joy Pixels. E vou colocar aqui esse... É como se fosse um Vzinho, né? De OK. De positivo. Vou copiar ele. Que ele é muito bonitinho aqui no WhatsApp. Está vendo? Ou então um grampo, né? Para estar anexando ali o site. O link, né? O link. Eu posso colocar um grampo simbolizando que está anexando. Ou então você coloca aí o que for referente ao seu trabalho, né? O que você quiser. Posso colocar essa setinha com o smartphone também. Posso colocar aqui. Vou colocar uma coisinha bem bonitinha. Para ficar legal, viu gente? As pessoas gostam. Ó, esse grampo aqui é muito legal. Tem esse aqui, ó. Se for o link de venda, você pode colocar essa corrente. Esse cadeado. Para dizer que é site seguro, né? Coraçãozinhos, se for alguma coisa aí relacionada a temas mais feminino e tal. Uma coisa bem legal. Ó, vou colocar... É, vou colocar esse negócio em verde aqui mesmo. É, vamos abrir aqui o bloco de notas. Já está aberto aqui. É porque eu tenho três monitores. Então eu fico... Ó, colei. Agora eu vou colar o link. O link lá do vídeo. Esse link aqui, ó. Partilhar, copiar. Sempre esse link, tá gente? Não esqueçam. Não copie esse link daqui não, de cima não. Que ele é maior. Ele vai dar mais problema aí. Mais B.O. Principalmente se você for compartilhar no Facebook. O Facebook odeia link cumprido, tá? Copie esse link aqui. Que o YouTube tem essa funcionalidade de encurtador de link automático aí para você. E aqui não. Vamos colar lá no bloco de notas. Vou colar aqui no bloco de notas e pronto. Olha só como que ficou legal, tá vendo? O que vai acontecer? Ele vai abrir um preview. Quer ver? Ele vai abrir um preview. Ó, vou copiar. Vou colar aqui. Ó lá, ele abriu um preview. Tá vendo? Sacanagem, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui no X e vou tirar o preview. Ó, mandei. Olha como que o texto ficou legal. Tá vendo? Ó, seja bem-vindo ao canal de notícias. Alternativo News TV Online. Com a televisãozinha ali. Acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma setinha. E o link. A pessoa vai ver. Vai falar. Canal de notícias? Que história é essa? O que é? Não tem nenhum preview aqui para ela assistir. Ela vai ser obrigado a clicar aqui. Tá vendo? Clicou, abriu o site e vai poder dar o joinha. Bom, tem um vídeo aqui nesse canal que ele viralizou. Esse outro canal meu que é sobre a sopa. E eu quero divulgar esse vídeo para ver se eu ganho mais visualizações. Ele foi monetizado agora há pouco. Esse vídeo aqui, ó. Sobre a sopa. Tá vendo? Ó, tem 4.327 visualizações. Coronavírus, sopa de mancego, pode ter relação com o surto de coronavírus na China. Eu não sabia dessa tática que eu mesmo desenvolvi agora. E acabei divulgando o link daquele jeito. Só copiando e colando lá nos grupos WhatsApp. O que aconteceu? Ele deu 4.000, quase 4.500 visualizações. E eu tenho 79 likes. É uma bruta sacanagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou personalizar esse link, esse texto para me compartilhar para a pessoa. Para me ganhar mais visualizações e consequentemente like ou dislike. Que é o que interessa, viu? O YouTube não quer saber se você tem visualizações. Ele quer saber se você tem like ou dislike. E principalmente comentários. É isso que dá engajamento no seu canal. É isso que dá engajamento no vídeo. Tá, então vamos lá. Vou copiar o link. Copiar o link aqui, tá? Nunca lá em cima. Vou abrir aqui o bloco de notas. Esse bloco de notas aqui. Vou deletar esse aqui que eu já estava trabalhando nele. E vou colar... Primeiro eu vou colar o link. Vou dar aqui 2 enter, 3, 4 enter. Pronto. Aqui é a primeira linha. Vou deixar assim. Bom, essa primeira linha aqui, eu vou copiar esse texto aqui, ó. Que tá aqui, que é o texto chamativo do meu canal, ó. Vou copiar. Vou vir aqui no bloco de notas e vou colar. Só que aí eu colei. Beleza. Vou destacá-lo, né? Vou colocar aqui asterístico. Lá no final da linha, asterístico também. Se você preferir, você pode colocar asterístico em cada linha. É mais seguro, tá? Dá mais chance dele estar lendo esses códigos, tá? É um código aí que ele utiliza. Beleza. Agora vamos colocar mais coisas aqui para ficar bem cabulado assim mesmo. Para a pessoa pegar só isso aqui não basta, né? Vamos colocar. Veja vídeos incríveis. Incrível. Veja o vídeo incrível de chineses comendo os animais. Uma coisa assim, né? Vamos colocar bem chamativo. Vamos colocar aqui o código, underline e o asterístico. Caixa alta. Veja o vídeo incrível de chineses comendo sopas de morcegos. Fecha com asterístico e underline. Vamos colocar uma mãozinha para baixo aqui no Pixels, JoyPixels. Essa mãozinha aqui, ó. Vamos colocar duas, três. Vamos colocar três, porque duas é número par e eu tenho essas... Vamos colocar três assim. Vamos tirar essa linha aqui para ficar bem quadradinho. Vou copiar tudo. Vou lá naquela conta minha de teste aqui, que é uma outra conta que eu tenho. Vou colar. Não dá para ver, tá vendo? Vai aparecer o preview, gente. Apareceu o preview, você tira, tá? Dá enter. Olha que legal. Aqui no computador, ela não está muito bem enquadrada. Está vendo? Está meio esquisito. Mas no celular, no smartphone, vai estar legal. Quer ver? Eu vou printar a tela aqui no meu smartphone e vou publicar bem aí para você ver, ó. Aí, beleza. Aí, ó. Já deu a notificação aqui, ó. Beleza. Olha aí, gente, como é que ficou legal, ó. Coronavírus. Sopa de morcego pode ter relação com surto de coronavírus na China. Veja o vídeo incrível de chineses comendo sopas de morcegos. De chineses comendo as sopas de morcegos, né? Aqui tem uma correçãozinha aí para fazer. O bloco de notas não corrigiu. Porque não é bem o erro de português. É só a questão de colocar aí os, as. Aí, eu coloquei ali as mãozinhas para baixo. O link. A pessoa vai ver que é um link do YouTube. Ah, é um link do YouTube. Tem o S, segurança e tal. Está de boa. É muito importante. Mas não deixe aparecer o preview do vídeo, tá? Se o preview do vídeo aparecer, já era. Não compensa esse trabalho todo. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado dessa dica. Que fazia tempo que eu não postava um vídeo de uma dica tão importante dessa, né? Muito obrigado. Deixe o like no vídeo. Inscreva-se no canal. Qualquer dúvida que você tiver aí, deixe aí nos comentários que eu vou estar lendo e dar coraçãozinho também para a galera. Valeu, gente. Obrigado. Fui.